Prestem atenção nessa parte, ó. Tudo aconteceu, isso tudo aconteceu aqui no meio de outra polêmica envolvendo a Ludmilla, tá? Que fofoca é essa? Ela abriu aí as vendas pra sua turnê de shows, mas muitos fãs acabaram ficando de fora. Sabe por quê? Por quê? Os fãs que não conseguiram ingressos reclamaram que estava muito caro. O valor dos ingressos passava de 500 reais. Meu Deus. Vejam só aí o que alguns internautas publicaram. A Lili acharam caro o show da Ludmilla. É, não é como a Lili, é a Lili de Paula. A Lili falou, pobre de um minuto de paz, pelo amor, o aluguel de uma casa e esse ingresso? A Ana Paula disse, assunto do momento no Twitter, não é mais Rio de Janeiro, Cacá. Mano, o povo tá louco com o valor de ingresso do primeiro lote. Eu até gosto, Cacá, mas 520 é osso. Podia ter cota pra pobre, 99% de desconto. Aí a Mayara falou, na moral, mano, nunca foi entender, quem veio da favela pode fazer um evento acessível e coloca os valores astronômicos assim. Valeu, Ludmilla, hein? Rainha da favela, sei. Foi detonada, mas ficou pistola. A Ludmilla ficou pistola. Depois de toda essa repercussão. E ela publicou que nunca viu tanto especialista de Twitter, né? Colocando preço no seu trabalho. E ainda criticou uma hipocrisia aí, citando artistas gringos, né, por exemplo, né? E quando é artista de fora, né, o público paga o dobro do preço do ingresso pra ficar. Segundo a Ludmilla, de bico seco, ou seja, ela tava se defendendo e dizendo que o preço do seu show é justo, porque ainda é open bar, né? Ah, com open bar justifica. Ah, não. Não, então tá tudo certo. Tá, mas você pagaria 500 reais? Ah, não. Com open bar, pagaria. Mas eu que não bebo, vou tomar água, vou gastar 500 reais. Ó, dá pra comprar. Faz o seguinte, ó. Eu não bebo, vou gastar 500 reais. Se você for muito fã da Ludmilla e quiser ver a sua artista e valorizando o trabalho dela, eu acho que por que não pagar, né? Eu pego por isso por ela, mas se fosse uma área maraíza... Ó, mas 500 contos do dia do brasileiro, cara. É caro. Não, 520 contos, bicho. Mas é que não tinha outros lugares, será? A gente já tinha um grande 500, pelo que eu entendeu? É que é difícil generalizar e falar com um todo. Eu acho que cada caso é um caso, são muitos fãs envolvidos. E como ela falou, ela também tem razão, não dá pra pôr preço no artista, né? E pode ser um show mais intimista, não, pra toda a galera. Tipo, não é um lugar muito amigo. Qual é a proposta? Tudo depende da proposta do show. Eu, por exemplo, e se a pessoa gosta de tomar uma cervejinha e acaba se empolgando, como eu faço quando saio, vale a pena no open bar. Pra mim, pra mim... E acabar chorando e tal, no ter show. Vamos falar desse assunto. Deixa baixo, deixa baixo. Eu vou fazer um show e vai ser open food. Deixa baixo, Cecília, com você. Meu show vai ser open food. Open food eu quero ir. É bom. Open food eu quero também.